Livro Dinheiro e Vida Cristã de Andrew Murray Capítulo 1 A avaliação que Jesus faz do dinheiro E estando Jesus assentado de fronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva depositou duas pequenas moedas que valiam cinco réis, e chamando seus discípulos disse-lhes Em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro, porque todos ali depositaram do que lhes sobejava, Mas esta, da sua pobreza, depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Marcos 12, versos 41 a 44 Em toda nossa vida religiosa e no nosso estudo da Bíblia, é de importância e consequências vitais procurar saber o que Cristo pensava sobre algo, quais eram as ideias que Jesus tinha sobre um assunto. Não existe um só assunto pelo qual nunca nos devamos sentir afetados, ao ponto de não procurarmos palavras pronunciadas por Jesus sobre esse algo, para que nos orientem. Neste livro, você conhecerá a opinião de Cristo sobre o dinheiro, saberá exatamente o que Ele pensava, para pensar e agir exatamente como Ele faria, o que não é tarefa fácil. Estaremos sob a influência do mundo que nos rodeia, ao ponto de recearmos e não sermos totalmente práticos, se pensarmos e agirmos como acreditamos que Ele teria pensado e agido. Não tenhamos tal receio se desejamos de verdade descobrir o que Ele pensava. Ele logo nos mostrará o que devemos pensar e também fazer. Basta sermos sinceros em nossa decisão. Quero que Cristo me ensine como devo possuir e usar o dinheiro. Vejamos-lo por um momento sentado à frente da arca do tesouro, olhando as pessoas depositando suas ofertas. Quando pensamos naquelas questões que envolvem dinheiro na igreja, quando olhamos sem querer para a coleta, relacionamos este ato com Judas, ou com algum diácono interesseiro ou avarento, ou com o tesoureiro ou cobrador de alguma instituição. Mas saibamos que Jesus está atento às ofertas e considera cada donativo a Deus, atribuindo-lhe consequentemente um certo valor. No céu tudo é feito assim. Não se faz nenhum donativo para nenhuma parte da obra de Deus, grande ou pequena, que Ele não tome nota e lhe dê o devido valor. Ele está na disposição, até mesmo aqui na terra, de fazer saber a qualquer coração que o desejar, precisamente tudo quanto pensa de nossas ofertas. Dar dinheiro faz parte de nossa vida religiosa e Cristo nos orienta através da sua palavra e se interessa nisso. Procuremos descobrir então o que existe nas Escrituras que nos possa ensinar sobre esse assunto. Parte 1. As ofertas. Uma prova segura do caráter de quem dá. No mundo, o dinheiro é um padrão ou um certo critério de valor. É difícil expressar tudo o que o dinheiro significa para nós. É o símbolo do trabalho, da atividade, do talento. É com frequência uma amostra da benção de Deus para com esforços diligentes. É o equivalente a uma grande parte de tudo quanto se pode ter ao serviço da mente e do corpo, da propriedade, do conforto ou do luxo, da influência e poder. Não é de estranhar que o mundo ame, procure adquirí-lo e com frequência lhe rende adoração. Não é de admirar que seja o padrão de todos os valores, não apenas para coisas materiais como também do próprio homem, e que o homem seja frequentemente medido pelo dinheiro que possui ou não. Sem dúvida, que embora sob um princípio diferente, o homem é julgado não apenas pelo seu dinheiro no reino deste mundo, como também no reino dos céus, o será com toda certeza. O mundo se questiona. Quanto é que este indivíduo o tem? Cristo pergunta, como será que este homem usa o que tem? O mundo pensa, sobretudo, em ganhar dinheiro. Cristo, na melhor forma de vir a dá-lo. E quando um homem dá, o mundo ainda pergunta, quanto dá? Cristo pergunta, como deu? O mundo leva em conta o dinheiro e a sua quantidade. Cristo, o homem que dá e os seus motivos. Isso pode ser visto na história da viúva pobre. Muitos que eram ricos, davam grandes quantias, mas faziam do que lhes sobrava. Não precisavam fazer nenhum sacrifício para poderem dar. A vida deles era tão boa e confortável, tanto antes como depois de haverem dado. Em nada mudava pela oferta. Não lhes tinha custado nada. Não existia nenhum amor ou devoção especial a Deus em suas ofertas. Apenas faziam parte de uma religião fácil e tradicional. A viúva doou duas moedinhas. Tirou do seu próprio sustento aquilo que deu. Deu tudo a Deus, sem reservas, sem nada reter. Deu tudo. Como é diferente nosso critério para julgar as coisas de Cristo. Nós perguntamos quanto um indivíduo dá. Cristo pergunta quanto lhe resta. Nós olhamos a oferta. Cristo pergunta se a oferta foi um sacrifício. A viúva não ficou com nada para si. Deu tudo. Esta doação ganhou a aprovação cordial de Jesus, por ter sido doada com espírito de sacrifício, como foi o seu que, sendo rico, se fez pobre por amor a nós. Os outros deram muito, mas do que lhe sobrava, ela deu do que precisava, tudo quanto possuía e tinha. Mas se nosso Senhor deseja que façamos o que ela fez, por que não nos deixou ordens específicas e claras sobre o assunto? Quanto nos alegraríamos quando ofertássemos? Ah, este é o centro fulcral da questão. Precisamos de uma ordem para fazer. Este é precisamente o espírito do mundo na igreja, olhando o que damos, a quantia que damos. E isto é precisamente o que Cristo não quer e nem aceita. Ele quer o amor generoso, o que dá sem que seja preciso mandar. Quer que toda oferta saia ensopada no amor, uma oferta verdadeira e voluntária. Se desejas a aprovação do mestre, como a viúva pobre conseguiu, lembra-te de uma coisa. Precisas colocar tudo aos seus pés, colocar tudo à sua disposição. E isto como sendo a expressão espontânea de um amor que como o de Maria, não pode dar pouco, porque ama. Parte 2 As ofertas Um grande meio de obter graças Cristo chamou seus discípulos para que escutassem o que ele tinha a dizer-lhes sobre as ofertas que estavam contemplando, para orientá-los e a nós também. Se temos o desejo de escutar de verdade o que Jesus diz, nossas ofertas terão mais influência na nossa obtenção de graças do que agora. O espírito do mundo é a concupiscência da carne, a cobiça dos olhos e o orgulho da vida. O dinheiro é o grande meio que o mundo tem para satisfazer seus próprios desejos. Cristo disse de seus discípulos, não são do mundo como eu não sou do mundo. Precisam demonstrar pela forma como distribuem todo o seu dinheiro, que o fazem conforme um princípio que não é do mundo, mas que é o Espírito do Céu, que lhes ensina como devem usá-lo. E o que é que nos sugere este Espírito? Usá-lo para propósitos espirituais, para aquilo que há de durar por toda a eternidade, para aquilo que agrada a Deus. Aqueles que são de Cristo crucificarão a carne e seus desejos. Uma das formas de demonstrar e manter a crucificação da carne é não usar o dinheiro para a satisfação pessoal. E a maneira de vencer toda a tentação de fazê-lo é ter o coração cheio de grandes pensamentos sobre o poder espiritual do dinheiro. Se desejas aprender a manter a carne crucificada, nega-te a gastar um só centavo para sua satisfação pessoal. Como o dinheiro que gastas contigo pode alimentar-te e fortalecer-te, o dinheiro sacrificado para Deus pode ajudar a alma na vitória de vencer o mundo e toda a carne. Toda a nossa vida de fé pode ser robustecida pela forma como gastamos o nosso dinheiro. Muitos precisam estar continuamente ocupados em faturar. Por natureza, seus corações sentem-se atraídos para o abismo, presos às coisas terrenas, ligados à vida mundana. É a fé que nos dá a vitória permanente sobre esta tentação. Todo pensamento do perigo do dinheiro, todo esforço para contra ele resistirmos, todo ato de amor a Deus nos ajudará em nossa vida de fé. Olhemos para as coisas sob a mesma luz de Deus. Pensemos nelas como sendo eternas, como o dinheiro que passa por nossas mãos é dedicado a Deus por ser um exercício diário da fé e das coisas do alto. De um modo muito especial, nossas ofertas podem encher nossa própria vida de amor. Toda graça precisa ser exercitada na esperança que cresça, especialmente no amor. E embora não saibamos, nosso dinheiro desenvolveria e fortaleceria o nosso amor, se nos impulsionasse a ter esse interesse e simpatia pelas necessidades daqueles que nos rodeiam. Toda exigência de dinheiro e toda a resposta que pudermos dar a mesma, pode dar lugar ao estímulo de um novo amor e ajudar-nos a uma recepção mais plena de suas bênçãos. As ofertas podem ser um dos meios seletivos da graça, da comunhão contínua com Deus, na renovação de nossa entrega de tudo o que somos e queremos dele. E uma prova da sinceridade de coração com que andamos diante dele em fé, amor e negação de nós mesmos. Parte 3 As ofertas Um poder maravilhoso para Deus Quão maravilhosa é a religião cristã? Toma o dinheiro que representa o espírito deste mundo, personificado no interesse próprio, na cobiça, na avareza e no orgulho. Transformando-o num instrumento para o serviço e para fornecer ainda a glória de Deus. Pense nos pobres. Quanta ajuda e felicidade poderíamos levar a milhares e milhares de pessoas indigentes, por meio de uma oferta oportuna de dinheiro procedente de uma mão caridosa. Deus permitiu que as diferenças entre os ricos e os pobres servissem para este mesmo propósito. Do mesmo modo que no intercâmbio entre comprar e vender, se mantém aquela dependência mútua entre uns e outros. Também no dar e receber caritativamente, pode haver um objeto abundante de bênçãos para dar e receber bens. Disse Jesus, mais bem-aventurado é dar do que receber. Que privilégio divino e que bênção é ter o dinheiro de aliviar os necessitados e alegrar o coração dos pobres através da prata e do ouro. Que bendita religião que faz com que o dinheiro que damos a outros seja uma fonte de prazer maior do que aquele que temos quando gastamos com nós próprios. Este último é gasto com coisas temporárias e carnais, mas tudo o que se gasta na obra de amor tem um valor eterno e traz dupla felicidade, tanto para nós mesmos como para outros. Pense na igreja e em sua obra neste mundo, nas missões locais e no estrangeiro e nas milhares de instituições que existem para arrancar os homens do pecado, para levá-los a Deus e a santidade. É uma grande verdade que a moeda deste mundo, ao ser atirada no ofertório com o espírito apropriado, pode receber o cunho da casa da moeda do céu e ser aceito no intercâmbio de bênçãos espirituais. Recapitulando, é verdade, as ofertas feitas com fé e amor não vão apenas para o tesouro da igreja, mas também para o próprio tesouro de Deus e são trocadas por mercadoria celestial. E não segundo os padrões de valor desta terra, onde sempre se pergunta quanto é, mas segundo os critérios do céu, onde os conceitos do muito e do pouco, grande e pequeno, são desconhecidos. Cristo imortalizou as duas moedas de prata daquela viúva, através de toda a sua aprovação, brilham através das épocas, é como se fossem de puro ouro, tem sido uma bênção para milhões, pela lição que ensina. Significa que nossa oferta, duas pratas, se são tudo o que oferecemos, porque não temos mais, mas dada como devemos dar ao Senhor, terá sua aprovação, seu cunho, sua bênção eterna. Se dedicássemos mais tempo a pensar com calma, para que o Espírito Santo nos mostrasse nosso Senhor na casa da moeda celestial, colocando seu selo em roda da oferta que fosse verdadeira, usando-a para seu reino apenas. E com certeza as nossas moedas começariam a reluzir com mais brilho, e nós diríamos, quanto menos gastar comigo mesmo, e mais com o Senhor, mais rico serei. E assim entenderíamos como a viúva se tornou mais rica com sua oferta e sua graça, do que muitos que tinham mais posses do que ela. O mais rico é quem dá tudo o que pode. Parte 4. As ofertas. Uma ajuda permanente à escalada ao céu. Sabemos que frequentemente o Senhor Jesus disse isto mesmo em muitas das suas parábolas. Nado Mordomo Infiel diz, Na parábola dos talentos diz, Não podemos comprar o céu com dinheiro ou obras, mas em nossas ofertas voltadas para o céu, podemos provar. E cultivar o amor de Cristo, o amor aos homens e a devoção à obra de Deus. Vinde, abençoados de meu Pai, herdai o reino. Levará em conta o dinheiro verdadeiramente destinado a Cristo e a sua obra. Nossas ofertas devem preparar-nos para o céu e não afastar-nos dele. Quantos dariam de boa vontade qualquer quantia para adquirir o céu e a santidade? O dinheiro não pode conseguir isso. Mas se soubessem como o dinheiro pode ajudar maravilhosamente no caminho da santidade e do céu. O dinheiro entregue em espírito de sacrifício e de amor, de fé nele, que tudo pagou, nos dá uma recompensa abundante e eterna. Dia após dia dá, do modo que ele abençoa e pede. E isso te ajudará a trazer o céu para mais perto de ti e ajudará a levar-te para mais perto do céu também. O Cristo que estava sentado à frente da arca do tesouro é o meu Cristo. Ele observa as minhas ofertas. Aceita o que se dá em espírito de sincera consagração e amor. Cristo ensina seus discípulos a julgar enquanto ele mesmo julga as coisas. Ele me ensinará a dar quando dar e com quanto amor e sinceridade o faço também. O que mais desejo vir a aprender com ele é que o dinheiro que causa tantas tentações e pecado, a aflição e condenação eterna ao ser recebido, administrado e posto aos pés de Jesus, o Senhor do tesouro, passa a ser um dos canais escolhidos por Deus para graciar a mim mesmo e aos outros. Nisso também somos mais que vencedores por intermédio daquele que nos amou. Senhor, recebe tua igreja em sua pobreza, dando-nos a todos o espírito da viúva pobre. Capítulo 2. O Espírito Santo e o dinheiro No dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu e se colocou entre os homens, ocupou-se do controle de suas vidas. Não podiam fazer ou ser nada sem a sua inspiração e orientação. Em tudo teriam que ser movidos e dirigidos, viver e ter o seu ser no espírito, para serem totalmente espirituais. Daí aconteceu que suas possessões e propriedades, seus dinheiros e as suas terras, tudo ficou sujeito a essa mesma regra. Assim como seus ganhos e seus gastos ficaram regulados por princípios, até então desconhecidos. Nos capítulos iniciais dos Atos dos Apóstolos, achamos mais que uma prova desta capacidade do Espírito Santo que tudo alcança para guiar-nos na própria distribuição do dinheiro que ganhamos e para dele fazer seu próprio julgamento. Se como cristão quero saber quanto e de que forma devo dar, tenho que aprender qual é o ensinamento do Espírito Santo a respeito da posição que o dinheiro deve ter na vida do cristão e na vida da igreja. A primeira lição é, o Espírito Santo toma posse do próprio dinheiro e todos os que acreditavam estavam unidos E tudo o que cada um tinha era possuído em comum por todos Vendiam suas fazendas e seus bens e distribuíam os ganhos por todos segundo a necessidade de cada um Atos 2, versos 44 e 45 E ainda em Atos 4, verso 34 E não havia nenhum necessitado entre eles Porque todos quantos eram possuidores de campos ou de casas Vendendo-as, traziam o preço do que vendiam e o punham aos pés dos apóstolos Sem nenhuma ordem ou mandamento Apenas no gozo do Espírito Santo No gozo do amor que ele havia derramado em seus corações No gozo dos tesouros celestiais que agora os tornava ricos De modo espontâneo, eles se desprendiam de suas posses E as colocavam à disposição do Senhor e de seus servos Teria sido estranho Se as coisas tivessem sido de outro modo O que seria uma terrível perda para a igreja O dinheiro é o grande símbolo do poder E da felicidade deste mundo Um de seus ídolos proeminentes O qual tem o poder de afastar os próprios homens de Deus Nunca cessa a tentação O mundanismo a que os cristãos estão expostos no seu dia a dia A salvação não seria plena Se não fornecesse uma libertação total No poder do dinheiro A história do Pentecoste nos segura Que o Espírito Santo Quando chega em sua plenitude ao nosso coração As posses materiais perdem o seu lugar E o dinheiro somente é valorizado Como meio de demonstrar o nosso amor ao Senhor apenas Prestando ajuda ao próximo O fogo do céu que acha e consome um homem sobre o altar Também acha o dinheiro E o torna o ouro do altar Santificando-o para o Senhor exclusivamente Encontramos aqui o verdadeiro segredo do ofertar cristão A motivação da vida cristã é regozijar-se no Espírito Santo Como é grande a falta desse elemento em nosso hábito de dar O costume, o exemplo, o motivo, a persuasão humana A noção do dever e o sentimento da necessidade que nos rodeiam Tem mais a ver com nossas ofertas do que o poder e o amor do Espírito Não é que aquilo que mencionamos não seja necessário O Espírito Santo faz uso de todos esses elementos de nossa natureza Quando nos estimula a dar Há uma grande necessidade de inculcar princípios E estabelecer hábitos de dar Mas precisamos compreender que tudo isso é apenas o lado humano Não é o suficiente se quisermos dar Na medida e no Espírito em que façam de toda oferta Um sacrifício bem visto por Deus E uma bênção para as nossas próprias almas O segredo do verdadeiro dar É a alegria de andar na vontade do Senhor A queixa da igreja referente A grande necessidade de mais dinheiro para a obra de Deus Quanto a grande desproporção entre o que o povo de Deus gasta consigo E com o que dedica a ele É de caráter universal As súplicas de muitos servos de Deus Que trabalham entre os pobres e os abandonados São com frequência desesperantes Precisamos levar a sério esta solene lição Esta é uma simples prova do pouco que o poder do Espírito Santo É conhecido pelos crentes Oremos com mais fervor Para que toda a nossa vida Possa ser vivida no regozijo do Espírito de Deus Uma vida entregue de um modo absoluto a ele e ao seu reino Para que tudo o que dermos Seja um sacrifício espiritual Por intermédio de Jesus Cristo A segunda lição pentecostal sobre o dinheiro Acha-se em Atos 3 E Pedro disse Não tenho prata nem ouro Mas o que tenho te dou Em nome de Jesus Cristo de Nazaré Levanta-te e anda Por aqui se vê que o Espírito Santo Prescinde do dinheiro Nossa primeira lição foi A igreja de Pentecostes Precisa de dinheiro para sua obra O Espírito de Pentecostes proporciona o dinheiro O dinheiro pode ser ao mesmo tempo Uma prova segura da poderosa obra do Espírito E um meio bendito para abrir caminho A uma ação ainda mais ampla Mas aqui reside um perigo Os homens começam a pensar Que o dinheiro é a sua maior necessidade Que a abundância do dinheiro ganho É uma prova da presença do Espírito Que o dinheiro tem que ser força e bênção Nossa segunda lição Dissipa estas ilusões E nos ensina Que o poder do Espírito Pode aparecer Onde não existe dinheiro O Espírito Santo Condescende em usar o dinheiro De seus santos Mas também às vezes Mostra-lhes que é divinamente Independente dele A igreja deve entregar-se A orientação desta dupla verdade O Espírito Santo O Espírito Santo reclama Todo o seu dinheiro Mas também As grandes obras do Espírito Santo Podem ser efetuadas sem ele A igreja não deve nunca pedir dinheiro Nem tão pouco Como se isso fosse O segredo de sua força Vejam os apóstolos Pedro e João Sem um centavo Pobres dos bens desta terra E mesmo assim Em virtude desta pobreza Eram poderosos Para ministrar bênçãos celestiais Pobres Porém enriquecendo a muitos Onde aprenderam isto? Pedro diz Não possuo prata nem ouro Em nome de Jesus Cristo de Nazaré Levanta-te e anda Ele nos lembra A pobreza que Cristo havia pedido a eles E da qual ele mesmo Havia dado um maravilhoso exemplo Por meio desta santa pobreza O Espírito vem demonstrar aos homens Que uma vida de perfeita confiança no Pai Proporciona riquezas celestiais Independentes dos bens terrenos E que a pobreza terrena é mais adequada A reter e a distribuir os tesouros eternos Pelos que os possuem O círculo íntimo de seus discípulos Seguindo as pisadas de sua pobreza Achou comunhando seu poder O apóstolo Paulo Tinha aprendido a mesma lição Por intermédio do Espírito Santo Significa que é um modo maravilhoso Quase indispensável Desprender-se das coisas externas Inclusive das legítimas Para aprender a ser testemunha Da absoluta realidade E suficiência das riquezas Celestiais invisíveis Podemos estar certos De que quando o Espírito Santo Começa a operar com poder Em sua igreja Logo ali Se verá sua poderosa realização Nas posses de todo o seu povo Alguns se tornarão pobres Havendo dado Mas considerando com viva fé O valor imensurável A herança celestial E o júbilo fervoroso Que o Espírito lhes juntamente com ela E alguns que são pobres Passando grande necessidade Pela obra que fazem por Deus Aprenderam a cultivar Mais plenamente De que não tem o prata nem ouro E somente podem dar o que possuem Em nome de Jesus Cristo Mandar o coxo andar E outros Que não são chamados A dar tudo Sem dúvida Irão dar com generosidade Generosidade desconhecida Porque começam a ver Que quanto mais se dá Mais se irão aproximar Do privilégio De tudo dar E podemos ver a igreja Dando de bom grado Em abundância E mesmo assim Não confiando Nem por um momento Em seu dinheiro Mas honrando ao máximo Aqueles que possuem A graça e a força De serem seguidores De Jesus Cristo Na sua pobreza Nossa terceira lição é O Espírito Santo Põe o dinheiro à prova Nem todo o dinheiro Que oferecemos Inclusive Em períodos Em que o Espírito Santo Se move com poder É dado Sob sua inspiração Mas tudo é dado Sob sua santa supervisão E de vez em quando Revelará o coração Que se rende Sinceramente a ele No que pode estar equivocado Ou nele faltar ainda Escutemos Barnabé tinha um campo E o vendeu E trouxe a quantia E colocou aos pés Dos apóstolos Mas Ananias Vendeu uma herdade E ficou com uma parte Da quantia Colocando o resto Aos pés dos apóstolos Ananias trouxe sua oferta E ele e sua esposa Caíram mortos Aos pés dos apóstolos Qual fora o terrível crime Que trouxe tal castigo Ananias era um doador Fraudulento Guardara parte da quantia Para si Fingia que dava tudo Mas não era verdade Dava com o coração De má vontade E queria ter o mérito De ter dado tudo Na igreja de Pentecostes O Espírito Santo Era o autor Dessas ofertas O pecado de Ananias Era contra o Espírito Santo Não tem nada de mais Então que se repita E caiu um grande temor Sobre todos os que o ouviram Se é tão fácil pecar Inclusive dando Se o Espírito Santo Vigia e julga Nossas ofertas Deveremos todos agir Com mais cuidado E temor E no que consistia Este grande pecado Simplesmente nisto Em que não dava O que dizia dar Este pecado Não em sua forma máxima Mas em seu espírito E em suas manifestações Mais sutis É mais frequente Do que pensamos Não há muita gente Que diz ter dado Tudo ao Senhor Não sendo verdade Pelo uso que fazem Do dinheiro Não há muita gente Que diz Que todo o seu dinheiro É do Senhor E que o administram Como mordomos Para dispor dele Segundo o Senhor manda E que apesar disto Na hora de usá-lo Na obra de Deus Em comparação Com o que gastam Consigo mesmos Ou juntando Para o futuro Demonstram Que esta mordomia Não é Senão um outro nome Para a mesma avareza E riqueza De sempre Sem ser Exatamente Culpado Do pecado De Judas De Caifás Ou de Pilatos Na crucificação De nosso Senhor Um crente Pode até estar Próximo deles Pelo espírito Com que age Assim então Podemos ofender O Espírito Santo Inclusive Quando estamos Condenando O pecado De Ananias Quando cedemos Ao Espírito Em que este agiu Retendo parte Do que professava Dar a Deus Não existe nada Salvo Temermos A nós mesmos E a sincera Renúncia A todas As nossas Opiniões E argumentos Sobre quanto Podemos Possuir E o quanto Podemos dar Sob o exame E a direção Do Espírito Santo Que possa salvar Nos deste perigo Nossas ofertas Devem ser feitas À luz Do Espírito Santo Se não Para serem feitas Também Sob seu domínio E o que foi Que levou Ananias A este pecado Provavelmente Foi o exemplo De Barnabé E o desejo De não ser Menos do que o outro Há quanta Atenção Prestamos Aos que Os outros Esperam de nós Pensamos Mais no julgamento Dos homens Do que no julgamento De Deus E esquecemos Que nossas ofertas São contabilizadas Por Deus Somente Segundo O que dá O coração É o doador Contente O que é Aprovado Por ele Quanto Já fez A igreja Para fomentar O espírito mundano Que valoriza As doações Pelo que elas São à vista Dos homens Esquecendo Que elas São para aquele Que esquadrinha O coração Que o Espírito Santo Nos ensine A fazer De cada oferta Parte De uma vida De consagração A Deus Isto não é possível Até estarmos Cheios Do Espírito E isto pode Acontecer Pois Deus Nos encherá De seu próprio Espírito Há ainda Uma quarta lição Que não é menos Necessária Nem menos exemplar Que é de Ananias Atos 8 Verso 19 O Espírito Santo Rechaça o dinheiro Simão lhes ofereceu Dinheiro Dizendo Dai-me também A mim Este poder Que a qualquer A quem eu impuser As mãos Receba o Espírito Santo Mas Pedro Lhe respondeu O teu dinheiro Pereça contigo Uma vez que tu Te persuadiste De que o dom De Deus Se podia Adquirir Com dinheiro A intenção De ganhar Poder Ou influência Na igreja De Deus Por meio Do dinheiro Leva a perdição Aqui Distintamente Do caso De Ananias Havia uma Simples ignorância Do caráter Espiritual E antimundano Do reino De Cristo Como Simão Entendia pouco Dos homens Com quem lidava Estes homens Precisavam de dinheiro E podiam usá-lo Muito bem Para eles mesmos E para os outros Mas o Espírito Santo Com os poderes E tesouros Do mundo invisível Tinha tomado Tal possessão Deles E os havia Feito entender Que o dinheiro Não valia nada Que o dinheiro Pereça Que você Pereça Antes de lhe Permitir Significar algo Na igreja De Deus Que pereça Antes que por um momento Seja fomentada A ideia De que O rico Pode adquirir Um lugar Ou um poder Do qual Carece o pobre Tem a sua igreja Sido fiel Nesta verdade Em seu protesto Solene Contra As pretensões Da riqueza Ah Se nós Considerarmos A resposta Que a história Nos dá Tem havido Exemplos Homens De verdadeira Descendência Apostólica Que mantém Viva A superioridade Do dom De Deus Sobre as Considerações Terrenas Mas com Demasiada Frequência Tem-se Concedido Aos ricos Honra E influência Afastando-se Da graça E da piedade O que seguramente Tem ofendido O espírito E prejudicado A igreja A aplicação Pessoal É aqui Um assunto De importância Capital Nossa natureza Tem andado Sobre o poder Do espírito Deste mundo Nossa mente Carnal Com suas vontades E hábitos De pensamento E sentimento É tão sutil Em sua influência Que não há nada Que possa livrar-nos Do poderoso Feitiço Que o dinheiro Exerce Exceto A certeza Da presença E da obra Constante E plena Do espírito Em nós O espírito Santo Pode fazer-nos Morrer Para os caminhos E modos De pensar Do mundo E o espírito Dá-nos isso Quando nos enche Da sua presença E poder Da vida Em Deus Oremos Para podermos Ter esta fé De glória Transcedente Na afirmação E suficiência Do Espírito Santo Como dom De Deus Para ser a riqueza E a força Da igreja Que o dinheiro Possa ser mantido Sob controle E possa ser Dominado por Cristo E por nós mesmos Que reconheçamos Que seu único valor É ser usado No serviço cristão Bendito Senhor Jesus Ensina-nos E protege-nos De forma Que como Barnabé Ponhamos todo Nosso dinheiro A teus pés Mantendo A tua disposição Ensina-nos E protege-nos Para que como Pedro Possamos rejubilar-nos Na pobreza Que nos levará Por a prova Nossa confiança No poder Do teu espírito Ensina-nos E protege-nos Para que Não nos aconteça Como Ananias Que a profissão Que fazemos De viver Inteiramente Para ti Não seja desmentida Por aquilo Que te entregamos Como oferta Ensina-nos E protege-nos Para que não Pensemos Como Simão Que os dons De Deus Ou o poder Sobre os homens Podem ser conseguidos Com dinheiro Que o bendito Espírito Nos encha De si mesmo Vem E enche Tua igreja Com tua presença Viva E que todo Nosso dinheiro Seja teu Completamente Capítulo 3 A graça De Deus E o dinheiro Pois conheceis A graça De nosso Senhor Jesus Que sendo rico Se fez pobre Por amor A vós Para que pela sua Pobreza Vos tornasseis Ricos Segundo Coríntios 8 Verso 9 Nesta epístola Aos Coríntios E nas que se seguem Temos os ensinamentos De Paulo Sobre o tema Das ofertas Do crente Falando da coleta Que deseja Que os irmãos De Corinto Façam Junto Com outros gentios Para ajudar Seus irmãos Judeus Ele abre O tema Do valor Celestial De nossas Ofertas Terrenas E desenvolve Os princípios Que deveriam Estimular-nos Quando oferecemos O nosso dinheiro Para o serviço De Deus Ele o faz Especialmente Quando cita O exemplo Dos irmãos Da Macedônia E a abundância Das riquezas Em sua generosidade E os apresenta Como testemunhos Válidos Para sempre O que pode fazer A graça De Deus Para transformar Uma coleta De dinheiro Numa ocasião De profundo Regozijo A revelação Da verdadeira Semelhança A Cristo E de abundantes Graças E glória a Deus Retiremos Algumas Das principais Lições Que podem Ajudar-nos A achar o caminho Pelo qual Nosso dinheiro Pode passar Gradualmente A ser um meio E uma prova Do progresso Da vida cristã Em nós mesmos Parte 1 A graça De Deus Sempre nos ensina A dar Segundo Coríntios 8 Verso 1 E vos fazendo Conhecer a graça De Deus Concedida As igrejas Da Macedônia No decorrer Dos dois capítulos Seguintes A palavra Graça Aparece Oito vezes Uma vez Sobre a graça De nosso Senhor Jesus Cristo Que por amor A vós Se fez pobre Outra Sobre a graça Que Deus Pode fazer Abundar em nós As outras Seis vezes Sobre a graça Especial Das ofertas Todos acreditamos Saber O que significa A palavra Não apenas É usado Em referência A disposição Da graça Do coração De Deus Em relação A nós Mas muito Mais ainda Em relação A disposição Da graça Que Deus Nos concede E opera Em nós A graça É a força O poder A energia Da vida cristã Tal como ela age Em nós Por intermédio Do Espírito Santo Todos conhecemos A ordem De permanecer Fieis na graça De crescer Na graça E de buscar Mais graça Regozijemos Nas palavras Graça abundante Graça Extraordinariamente Grande Oremos Continuamente Para que Deus Aumente E intensifique A sua graça Em nós Já conhecemos A lei Da vida cristã Que não se pode Conhecer Ou aumentar A graça Verdadeiramente Se não Realizando-a Como obra Aprendamos Agora Que o uso Do nosso dinheiro Em favor De outros É um dos meios Pelo qual Se pode expressar E robustecer Esta graça A razão Do porquê É clara A graça Em Deus É a sua compaixão Pelos que são Indignos Sua graça É maravilhosamente Gratuita Sempre É concedida Sem levar em conta O mérito Deus Dedica Sua vida A dar E tem Deleite Em dar E quando Sua graça Entra no coração Não se pode Mudar Sua natureza Seja em Deus Ou no homem A graça Ama E se Regozija Em dar Em oferecer E a graça Ensina o homem A considerar isto Como o valor Principal do dinheiro Do poder Como faz Deus Para fazer o bem Para poder Enriquecer A outros Ainda que seja A custa Do próprio Empobrecimento Aprendamos As lições Se temos A graça De Deus Em nós Ela se mostrará No que oferecemos Aos outros Se queremos Uma nova graça Temos que Exercitar A que já temos Dando E em tudo O que dermos Devemos fazê-lo Estando conscientes Que é a graça De Deus Que opera em nós Parte 2 A graça De Deus Nos ensina A dar Generosamente Porque no meio De muita prova De tribulação Manifestaram A abundância De alegria E a profunda Pobreza deles Superabundou Em grande Riqueza Por sua Generosidade Que exemplo Para nós Que prova Do poder Da graça Estes novos Convertidos Gentios Da Macedônia Ficaram Sabendo Da necessidade De seus irmãos Judeus Em Jerusalém Homens Desconhecidos E menosprezados E logo Se dispõem A compartilhar Com eles O que possuem De sua própria Iniciativa Dão além De suas possibilidades Pois Paulo Se recusa A aceitar Os seus donativos Precisam Rogar-lhe Muito Para que Paulo Aceite No meio De sua Extrema Pobreza Abundaram Em riqueza Por sua Generosidade É digno De nota Que haja Mais generosidade Nos pobres Do que nos Ricos É como Se os pobres Não se Apegassem Com tanta Avidez Ao que Tem Desprendem-se Mais facilmente Das coisas A ilusão Da riqueza Ainda não Os possuiu E endureceu Aprenderam A confiar Em Deus Quanto Ao dia Seguinte Sua Generosidade Não é Na realidade O que os homens Consideram Como tal Seus donativos São pequenos Poderia-se Dizer Que Não lhes Custa Muito Dar tudo Já que Estão Acostumados A ter pouco E contudo O próprio Ato De dar Facilmente É o que Torna Mais precioso Perante Deus Mostra A sua Vontade De dar Como uma Criança Que ainda Não aprendeu A acumular E guardar O caminho De Deus Em seu Reinado Da graça Sobre a Terra É sempre Feito De baixo Para cima Nem muitos Sábios Nem muitos Nobres Chamou Deus Ele escolheu O fraco Do mundo Para envergonhar O forte E assim Escolheu Os pobres Deste mundo Que dão A sua Pobreza Para ensinar Aos ricos O que é A generosidade Deram Conforme Suas possibilidades E ainda Além delas Pedindo-nos Com muita Súplica Que lhes Concedêssemos O privilégio De participar Neste serviço Para os santos Se este espírito Prevalecesse Em nossas igrejas E as pessoas De posses Moderadas Ou grandes Se pautassem Pelos pobres Em seus padrões De dar o exemplo Dos macedônios Passasse a ser A lei Da generosidade Cristã Que recursos Teríamos Disponíveis A serviço Do reino Parte 3 A graça De Deus Ensina A dar Alegremente A abundância De alegria E a profunda Pobreza Deles Superabundaram Em grande De riqueza Por sua Generosidade Na vida Cristã A alegria É o indicador De saúde E de boa vontade Não é uma experiência Ocasional É a prova Permanente Da presença Do regozijo E do amor Do salvador Devem caracterizar-se Pelo júbilo Que o mundo Não pode tirar-nos Não só Em nossa vida Devocional Como também Em nossos Deveres diários E momentos De tribulação E assim Inspirando Nossas ofertas Fazendo que O dar Nosso dinheiro Seja um sacrifício De alegria E ação De graças E dando alegremente Passa a ser Uma nova Fonte De alegria Em nós Como uma participação No júbilo Daquele que disse Mais bem-aventurado É dar Do que receber A bem-aventurança De dar Quem dera Que os homens Compreendessem Que este É um caminho De regozijo Incessante Dando continuamente Como Deus Vive para dar Dizia-se No dia Em que se traziam Os donativos Ao templo Então O povo Se alegrava Porque com O bondoso Coração Ofereciam Voluntariamente Ao Senhor E o rei Davi Também se regozejava Com grande júbilo Este É um Contentamento Que pode Acompanhar-nos Ao longo De toda a vida Dia Após dia Entregando Sem cessar Nossas ofertas De dinheiro E nossas vidas Ao serviço Dos que nos rodeiam Deus colocou O instinto Da felicidade Dentro de Cada uma De suas criaturas Não podem No mínimo Deixar De se sentirem Atraídas Para o que Eles proporciona Felicidade Enchamos Nosso coração De fé Na alegria De dar E essa alegria Fará o apelo Às ofertas Tanto para rico Como para pobres Um dos privilégios Mais apreciados Para nós mesmos Será a verdade De que A abundância De sua alegria E sua extrema pobreza Superabundaram Em grande riqueza Por sua generosidade Parte 4 A graça de Deus Faz com que Nossas ofertas Sejam parte Da nossa entrega Ao Senhor Paulo fala Sobre dar Primeiramente Deram-se A si mesmos Ao Senhor Nesta frase Temos Uma das expressões Mais belas Sobre o que é necessário Para a salvação E daquilo Em que consiste A salvação O homem O homem Que se entregou Ao Senhor Faz tudo O que o nosso Senhor nos pede Tudo mais Ele o fará A expressão Não se encontra Em nenhuma outra Parte da escritura Ela é devida Ao fato de Paulo Falar do assunto Dessa coleta Ele nos diz Que dar dinheiro Não terá Nenhum valor A menos Que primeiro Nos entreguemos A nós mesmos Que todas As nossas Ofertas Sejam a renovação E continuação De um primeiro Grande ato De entrega Pessoal Que cada novo Donativo De dinheiro Seja uma Renovação Da bênção Da inteira Consagração Somente este Pensamento Pode elevar-nos As ofertas Acima do nível Comum Do dever Cristão E delas Fazer uma Verdadeira Manifestação E corroboração Da graça De Deus Em nós Não estamos Sob a lei Mas sim Sob a graça E mesmo assim Grande parte De nossas Ofertas Seja na coleta Durante o culto Ou em ocasiões Especiais Faça de um modo Rotineiro Não em relação Direta Ao nosso Senhor Uma vida Verdadeiramente Consagrada É uma vida Vivida Momento Após momento Em seu amor É isto Que nos trará O que parece Tão difícil Dar sempre Com o espírito Apropriado E como um Ato de adoração É isto Que fará Que a abundância De nosso júbilo Nos encha De riquezas Por nossa Generosidade Parte 5 A graça De Deus Faz com que Nossas ofertas Sejam parte Da vida Que se assemelha A Cristo Porque já conheceis A graça De nosso Senhor Jesus Cristo Que por amor A vós Sendo rico Se fez pobre Para que vós Fosseis Enriquecidos Com a sua Pobreza Cada ramo E cada folha Deste carvalho Majestoso Tem a sua origem Na mesma raiz Da qual Sai o tronco A vida Do menor galho É a mesma Que é do maior ramo Nós somos Ramos em Cristo A videira viva Temos a mesma Vida Que vive E opera nele Como é necessário Conhecermos bem O que é a sua vida Para que possamos Dar a ele De um modo Inteligente E voluntário Aqui temos Exposta Uma das raízes Mais profundas Por amor a vós Sendo rico Se fez pobre Para que vós Fosseis Enriquecidos Por sua pobreza Para nos Enriquecer E bem dizer Se fez pobre Foi por isso Que se satisfez Tanto com a oferta Da viúva Seu donativo Estava na mesma Medida do seu Deu tudo o que tinha Esta é a vida E a graça Que procura Agir em nós Não há outro Exemplo No qual Se possa Moldar A nossa vida A semelhança Da de Cristo Porque já conheceis A graça De nosso Senhor Jesus Cristo Que por amor a vós Se fez pobre Quão pouco Sabiam os cristãos Macedônios Que na sua Profunda Pobreza E nas riquezas De sua generosidade Dando muito além De suas possibilidades Estavam colocando Em prática O que o Espírito E a graça De Jesus Efetivava E operava Dentro deles Nós mal Poderíamos esperar Que o simples Donativo Desta pobre Gente Passasse a ser O texto De um ensinamento Tão elevado Tão santo Tão penetrante Como precisamos Orar Para que o Espírito Santo Possa Asenhorar-se De nossas Bolsas E de nossas Posses Para que a graça De nossas Ofertas Se dê num grau Verdadeiramente Reconhecível Como reflexo De nosso Senhor E como Necessitamos De levar Nossas Ofertas A cruz Buscando O poder Da morte De Cristo Para este mundo E suas posses Como nosso Poder E assim Faremos a outros Ricos Com a nossa Pobreza E a nossa Vida Serão pouco Semelhantes A de Paulo Pobre Porém Enriquecendo A muitos Parte 6 A graça De Deus Opera em nós Não só No querer Mas também No fazer E neste Particular Vos dou A minha opinião Porque isto É o que Vos convém Pois Começastes Antes Não só A fazê-lo Como também A desejá-lo Desde o ano passado Todos sabemos O abismo Que existe Com frequência Na vida do cristão Entre o querer E o fazer Isso também Acontece Quando ofertamos Quantos desejam Que chegue o dia Em que tenham mais Para assim Poderem dar mais E no entanto Este desejo Esta vontade Imaginada De dar mais Engana-os E se faz passar Como se tratasse De uma generosidade Atuante Quantos A que possuem Os meios E a intenção De serem generosos E contudo E contudo Vacilam E o grande Donativo Que iriam fazer Em sua vida Ou deixar Em testamento Nunca se realiza Quantos Há que se consideram Verdadeiramente Generosos Por aquilo Que querem fazer Mas na realidade O que fazem O que fazem Com os meios Que dispõem É algo Que não podem Desejar Que Deus observe A mensagem Chega para todos Agora pois Acabai também De fazê-lo Para que assim Como estivestes Prontos a querê-lo Assim também O estejais Em cumpri-lo Conforme As posses Que tendes Porque é Deus Que opera em nós Tanto o querer Como o fazer Cuidemos Para que não Estorvemos Em nenhuma esfera Devido a incredulidade Ou a desobediência Acabando por ficar Apenas no querer Sem passar Ao fazer A vida cristã Precisa de exercício E é através Da prática Que cresce A piedade Se achamos Que em algum Pormenor Nossas ofensas Cobertas Não tem estado A altura Deste modelo Da escritura Que não tem sido Generosas Nem alegres Nem tem estado De acordo Com o espírito De nossa entrega Total ao Senhor O qual se fez Pobre por nós A toda hora Sempre disposto Sempre querendo Devemos acrescentar Também O fazê-lo bem Parte 7 A graça de Deus Faz a doação Encontrou a provação Devemos redimir Parte 8 A graça de Deus Proveniente Da oferta Tem como resultado A verdadeira unidade E igualdade De todos os santos Porque não digo isto Exaltou Este é outro raio De luz celeste Nesta chamada Para uma coleta O dinheiro Passará a ser Um laço De união Ligando os cristãos De Jerusalém Aos de Corinto São um tal Como Israel Era um só povo Quando recolhiam Maná O fraco E o forte Tinham de fazê-lo Em comum Para que todos Participassem Por igual Igual no corpo De Cristo Deus permite Riquezas E pobreza Deus Concede seus dons Com uma só mão Parecendo desigual Para que nosso amor Possa ter o alto Privilégio De restaurar a igualdade A necessidade De alguns Nos impele Ao amor A ajuda E a bênção De dar aos outros Em outras ocasiões Ou em diferentes esferas Quem precisa de ajuda Somos nós Que havíamos ajudado antes Tudo está tão bem ordenado Que o amor Terá ocasião Para agir E terá a oportunidade De cultivar E demonstrar O Espírito de Cristo Que sugestões E que possibilidades Existem Nas necessidades Do mundo Para todo O povo De Deus Poder demonstrar Que o plano De Deus É o mesmo Dele Para que possa Haver igualdade E que o Espírito De natureza Egoísta Por parte De alguns Que possuem Maiores privilégios Seja eliminado Pela cruz Na filantropia E nas missões É preciso Que todos os santos Façam tudo Que puderem Segundo o seu poder E até além De seu poder A vista do mundo pagão Ó que apelo A igualdade Para que compartilhemos Compartilhemos com eles O que Deus Nos dá Que novo valor Eterno E inimaginável Adquire o dinheiro Quando alguém O dá Aos que carecem Pela abundância Do que ele tem Em Cristo Não temos lugar Aqui para continuar Com as lições Que prosseguem No capítulo 9 Vou só relembrar O seguinte Que aquele que dá Que dê Em abundância E não em escassez Para que possa ter Uma maior recompensa Que aquele que dá Que o faça Com alegria E não de má vontade Deus ama O doador alegre Que aquele que dá O faça Confiando Deus fará Com que toda a graça Abunde em nós Dar É motivo de glória Para Deus Pela ação de graças Daqueles abençoados Dar Nos recorda O dom de Deus E nos conclama Para que lhes agradeçamos Seu dom inefável Que riqueza De santos pensamentos E sabedoria celestial Se nos abrem Como resultado Das ofertas Dos crentes Macedônios E corintos Por que não Reformularmos Todas as nossas Ofertas Sob este pensamento E esta sabedoria Para que possamos Fazê-las De perfeito Acordo Com a pauta Divina Destes capítulos Por que não Começarmos logo E não entregarmos A ele Que se fez Pobre por nós Tudo aquilo Que temos retido E guardado Por egoísmo E autocomplacência E por que não Lhe pedimos Que nos mostre Através de seu espírito Que o valor E a benção Do dinheiro Consistem em Gastá-lo Para o Senhor Para a benção Do nosso próximo E para usá-lo Como um instrumento E exercício Da graça Transformando-o Assim Num tesouro Que dura Para toda a eternidade Capítulo 4 A pobreza De Cristo Porque conheceis A graça De nosso Senhor Jesus Cristo Que por amor A vós Sendo rico Se fez pobre Para que vós Fosseis Enriquecidos Por sua pobreza Segundo Coríntios 8 Verso 9 Por sua pobreza O que significa isto? Que se despojou De todas as posses Celestiais E terrenas Para que as riquezas Da terra E do céu Pudessem ser Nossas? Que tomou Nosso lugar No caminho Da pobreza Terrena Para que nós Pudéssemos gozar Do bem-estar Das riquezas Celestiais Que ele Conquistou Por nós? Ou será Que este Por sua pobreza Tem um significado Mais profundo E implica Que sua pobreza É o mesmo Caminho Ou passagem Que abriu Pelo qual nós Teremos de ir Se quisermos Ingressar Plenamente Em suas riquezas Significa que Tal como ele Necessitou morrer Para o mundo Em pobreza De espírito E corpo Para poder Abrir-nos O caminho Dos tesouros Celestiais Também nós Temos de seguir Seus passos E só Por meio Da sua Pobreza Agindo em nós Por meio Da comunhão Com a sua Pobreza Podemos chegar Ao gozo Perfeito Das riquezas Que ele nos dá Em outras palavras A pobreza De Jesus É uma coisa Só para ele Ou é algo De que devemos Participar Nós também Seus discípulos Há apenas Um aspecto Na vida E do caráter De Cristo Do qual Não podemos Participar O que tem A ensinar-nos A sua Santa pobreza Será o direito De possuir E gozar As riquezas Da terra Tal como Se pratica Agora na igreja Que é parte Do que Cristo Assegurou Para nós Ou será possível Que a falta De fé Na beleza E bênçãos Da vida Pobre de Jesus Cristo Seja parte Da causa Da nossa Pobreza espiritual Ou será Que o que nos Falta Da pobreza De Cristo Seja a causa Da nossa Falta de riqueza Não será Preciso Que pensemos De um lado Por amor A nós Se fez pobre E também Do outro Por ele Eu sofro A perda De todas As coisas Para achar A resposta A essas duas Perguntas Primeiro Temos de orientar Nossa visão Para o nosso Bendito Senhor Talvez O Espírito Santo Desvende Alguma coisa Da glória Deste divino Atributo A menos A primeira coisa Todas as idades Preciosas E necessárias Lições A respeito Do uso Apropriado Das coisas Deste mundo Mas não Havia a necessidade Divina De que a sua Vida Fosse de pobreza Total Ao procurarmos A explicação Achamos Duas espécies De razões Existem As que fazem Referências A nós E a sua Obra Para conosco Como nosso Salvador Existem Outras Que estão Mais intimamente Ligadas A sua vida Pessoal Como homem E a obra Que o Pai Realizava nele Ao se aperfeiçoar Através Do sofrimento Das razões Que se referem A sua obra As principais Podem ser Enumeradas Facilmente A pobreza De Cristo Faz parte De sua Inteira E profunda Humilhação Uma prova De sua Perfeita Humildade Estar disposto A descer As mais baixas Profundezas Da miséria Humana Compartilhando Por completo De todas As consequências Do pecado Os pobres Têm sido Desprezados Em todas As épocas Enquanto Que os ricos São procurados E honrados Cristo Também Veio fazer Parte Dos desprezados E desamparados A pobreza De Cristo Tem sido Sempre Relatada Como uma Das provas De seu amor O amor Se deleita Em dar O seu amor Perfeito Em dar tudo A pobreza De Cristo É uma Das expressões Deste amor Que se sacrifica A si mesmo E nada retém Procurando Ganhar-nos Para si Por meio Da maior Abnegação Em nosso favor A pobreza De Cristo É também Sua capacidade De relacionar-se Conosco E ajudar-nos Em todas As provações Que surgem Em nossa relação Com este mundo E seus bens A maior parte Da humanidade Precisa lutar Contra a pobreza A maior parte Dos santos De Deus São pessoas Pobres E aflitas A pobreza De Cristo Tem sido Para milhões A garantia De que ele Pode sentir Com eles As suas necessidades Que também Para ele As necessidades Terrenas Foram motivo De ajuda Celestial A escola De uma vida De fé A experiência Da fidelidade De Deus E o caminho Para as riquezas Celestiais A pobreza De Cristo É a arma E a prova Da sua completa Vitória Sobre o mundo Como nosso Redentor Demonstrou Com sua pobreza Que seu reino Não é deste mundo Que do mesmo modo Que não temia As ameaças Ou a própria morte Também não poderia Ser tentado A buscar ajuda Nas riquezas Ou forças Terrenas Mas estas razões São mais externas E formais O profundo Significado Espiritual Da pobreza De Cristo Surgirá Quando a considerarmos Como parte De seu treino Como filho do homem E sua demonstração Do que deve ser A verdadeira Vida do homem A pobreza De Cristo Foi parte Deste sofrimento Através do qual Ele aprendeu Obediência E foi aprimorado Por Deus Como nosso Somos sacerdote Para a natureza Humana A pobreza Sempre será Uma provação Fomos feitos Para sermos Reis E possuidores De todas as coisas Não ter nada É causa De sofrimento A humanidade De Cristo Não foi como Ensinam Uma mera aparência Ou uma encenação Nunca houve um homem De modo tão intenso E real Como Jesus Cristo Homem verdadeiro Homem verdadeiro De homem verdadeiro A pobreza implica A independência De outros Significa Desprezo E vergonha Com frequência Traz Escassez E sofrimento Carece Dos meios E do poder Da terra Nosso bendito Senhor Sentiu tudo Isso Como homem E foi através Deste sofrimento Que o pai Em parte Operou nele Sua vontade Como filho E o filho Demonstrou Sua submissão Ao pai E sua Absoluta Confiança Nele A pobreza De Cristo Foi parte Da sua escola Da fé Na qual Ele mesmo Aprendeu Primeiro E logo Ensinou Aos homens Que a vida É mais do que A carne E que o homem Vive Não só de pão Mas de toda Palavra Que vem da boca De Deus Em sua própria Vida Tinha que provar Que Deus E as riquezas Do céu Podem fazer Muito mais Que satisfazer Um homem Que não tem Nada na terra Que a confiança Em Deus Na vida terrena Não será em vão Que a pessoa Só precisa Daquilo que Deus Se apraz Em dar-lhe Em sua pessoa Temos o testemunho Do poder Que vem com a pregação Do reino do céu Quando o próprio pregador É a prova Da sua suficiência A pobreza de Cristo Foi uma das marcas De sua completa Separação do mundo A prova De que ele Era de outro mundo E de outro espírito E assim Como o pecado Entrou no mundo Por intermédio De um fruto bom Para comer E agradável A vista O grande poder Deste mundo Sobre os homens Está nos negócios Nas posses E no desfrutar Desta vida Jesus veio Para vencer E recuperar O mundo E expulsar Seu príncipe Conseguiu Repelindo Toda a tentação Para que aceitasse Seus presentes E procurasse Sua ajuda Neste protesto Neste protesto Contra o espírito Mundano Seus prazeres E a confiança No aparente A pobreza De Cristo Foi um dos elementos Principais Cristo Venceu o mundo Primeiro Nas tentações Por intermédio Das quais Seu príncipe Tentava fazê-lo Cair Numa armadilha E por conseguinte Através disso Exercer Seu poder Sobre nós A pobreza De Cristo Não foi Portanto Um mero acidente Ou uma circunstância Externa Foi um elemento Essencial Da sua perfeita E santa vida Um grande segredo Do seu poder Para vencer E salvar Seu caminho Para a glória De Deus Queremos saber Qual é A nossa parte Na pobreza De Cristo Até onde Temos que Seguir seu exemplo Estudemos então O que Cristo Ensinou A seus discípulos Segue-me Vinde após mim E eu vos farei Pescadores de homem Chamou-os Para participarem Com ele Em sua vida Pobre E sem lar Num estado De dependência Dos cuidados De Deus E da bondade Dos homens Usou expressões Fortes Mais de uma vez Tais como Ter de abandonar Tudo Renunciar A tudo Perder tudo E eles O entenderam Isso fica patente Porque abandonaram Suas redes E hábitos E lhe disseram Pela boca de Pedro Nós abandonamos Tudo E te seguimos O apelo De Cristo Para o seguirem Parece que se explica Como sendo Uma chamada Ao arrependimento E a salvação Mas não é este O caso Os princípios Implícitos Nesse apelo Tem sua aplicação Universal Mas para expô-los E colocá-los Em vigor De verdade Primeiro É de grande importância Compreender O significado Desse apelo Na sua intenção Original Cristo escolheu Para si Um punhado De homens Que iriam viver Com ele Na maior Confraternização Em conformidade Com a sua vida E sob sua Direta orientação Essas três condições Eram indispensáveis Para que recebessem O Espírito Santo Para poderem Ser verdadeiras Testemunhas suas E da vida Que ele havia Vivido E que desejava Repartir com os homens Para eles Assim como Para o Senhor A entrega E renúncia A toda propriedade E a aceitação Do estado De pobreza Era de modo claro Uma condição E um meio Sem o qual Não podia haver A plena posse Das riquezas Celestiais Devendo ter Um poder Tão grande Que convencesse Os homens De seu valor Com Paulo Parece que O caso Era algo Diferente Sem nenhuma Ordem expressa Ao menos Que se saiba O Espírito Do Mestre Se apoderou Dele E fez O mundo Das coisas Eternas Tão real E glorioso Para ele Que seu poder De rejeição Fez desaparecer Toda a ideia De riquezas Ou de posição Paulo Aprendeu a dar Como ninguém Houvera feito Antes Aquilo Aquilo Que deve Ter sido A vida Mais Íntima Do bendito Senhor Nas suas Próprias Palavras Como pobres Mas enriquecendo A muitos Como não Tendo nada Mas possuindo Tudo E nessa vida Maravilhosa Como em seus Escritos Demonstra Que valor Dá ao testemunho A respeito Das coisas Eternas Quando este Testemunho Pode exemplificar Com a sua Própria Experiência A infinita Satisfação Que podem dar As riquezas Invisíveis Em Paulo Como em Cristo A pobreza Era uma Consequência Natural De toda Uma paixão Consumidora E fez dele Um canal Pelo qual O poder Invisível Podia fluir Plena E livremente É o caso Do aumento De riqueza E poder Mundanos E de uma Correspondente Perda Do dom Celestial Que lhe havia Sido confiado E que lhe permitia Dar benção Às nações O confronto No meio Do estado Apostólico Vem claramente À luz Com a história Que se conta De um dos papas Quando Tomás De Aquino Visitou Roma Pela primeira vez E expressou Seu assombro Ante toda A riqueza Que viu O Papa Disse-lhe Não podemos Mais dizer Não tenho Prata Nem ouro A resposta Foi E certamente Também não Diremos Mas o que tenho Te dou No nome De Jesus Cristo De Nazaré Levanta-te E anda A pobreza Terrena E o poder Celestial Tinham estado Aliados Intimamente Com um Desapareceu O outro Através Através De épocas Sucessivas Foi crescendo A convicção De que só Por intermédio De um retorno À pobreza Podiam romper-se Os laços Com este mundo E conseguir-se Outra vez As bênçãos Do céu E mais De uma Vã Tentativa Foi feita Para dar A pobreza Um lugar Na pregação E na prática Da igreja Tal como havia sido Nos dias do Pentecostes Algumas vezes Os esforços De homens santos Conseguiram Êxitos temporários Mas sempre Voltou a fazer Se sentir O terrível Poder Do grande inimigo O amor Ao mundo Houve várias razões Para esta falha Uma delas Foi que os homens Não entendiam Que estando No cristianismo O estado aparente Não contaria Mas só o espírito As palavras De Cristo O reino De Deus Está em vós Foram Esquecidas E os homens Esperavam Da pobreza O que só pode Ser realizado Pelo espírito De Cristo Os homens Procuraram Fazer disso Uma lei Dobrar-se As suas regras E unir-se Em irmandades Almas Que não tinham Uma vocação Ou uma capacidade Interna Para uma imitação Semelhante A de Cristo A igreja Procurou Investir Na pobreza Com o manto De uma santidade Peculiar E por meio De sua doutrina Dos conselhos De perfeição Ofereceram Uma recompensa Por tão alta Perfeição Ensinava Que embora Os mandamentos Do evangelho Fossem Dever de todos Havia certos Atos Ou modos De vida Que ficavam A critério Do discípulo Não era Uma obrigação Incontestável Seguir estes Conselhos Era mais Simples Obediência Era um ato Além dos limites Da obrigação E portanto Tinha um mérito Especial A partir disto Cresceu A doutrina Do poder Da igreja Para dispensar Ou distribuir O excesso De mérito Dos santos Aqueles que Careciam Dele E em alguns Casos A pobreza Passou a ser Somente Uma nova Fonte De autossatisfação Fazendo um pacto Com a riqueza E lançando Sua sombra Obscura e mortal Sobre aqueles A quem prometia Salvar No tempo Da reforma A pobreza Havia chegado A ser Tão profanada Como parte Do grande Sistema Do mal Que os Reformadores Tinham De combater Que ao jogarem Fora Todos aqueles Erros Jogaram fora Com eles Também Parte da Verdade Desde aqueles Tempos Parece que A nossa Teologia Protestante Nunca se Interessou Em indagar Qual lugar Qual significado E qual poder Cristo E o apóstolo Darão realmente A pobreza Em seus ensinamentos E em sua prática Inclusive em nossos dias Quando Deus Ainda está recolhendo Muitos testemunhos Imbuídos Da bênção De renunciar A tudo Confiando nele E de não possuir Nada Para possuí-lo Mais plenamente Mal se pode dizer Que a igreja Tem achado A exata expressão Da sua fé No espírito Da pobreza De Cristo Como o poder Com o qual Há de se contar Como um dos dons Que ele concede A alguns De seus seguidores Ver-se-á Que há bastante Dificuldade Ao tentarem Formular O ensinamento Da escritura De modo A que coincida Com os pontos De vista Dos crentes Evangelicos Já falei Antes Dos horrores Relacionados Ao ensinamento Dos conselhos De perfeição E mesmo assim Havia um fundo De verdade Também Naquele ensinamento O erro Era dizer Que a maior Semelhança A Cristo Não era uma Questão De dever Mas de opção A escritura Diz O que sabe Fazer o bem E não o faz Está pecando Onde quer Que conheçamos A vontade De Deus Temos De obedecê-la O erro Poderia ter sido Evitado Se houvesse Prestado Atenção As diferenças De conhecimento Espiritual Pelo qual São afetadas Nossas percepções De dever Existe Uma diversidade De dons E capacitações De receptividade E crescimento Espiritual De vocação E de graça Que é o que Faz essa diferença Não na obrigação De cada um Em procurar A máxima Semelhança Possível A Cristo Mas na possibilidade De manifestar O externamente Esta semelhança Nas formas Que vemos Em Cristo Durante os três anos De carreira pública Cristo entregou Sua pessoa E seu tempo A obra Dirigida por Deus Não trabalhou Para ganhar a vida Escolheu Discípulos Que o iriam Seguir nisto Deixando de lado Todo o trabalho Direto Para servir ao reino Para ser Admitido Neste círculo Íntimo Dos escolhidos Cristo Exigiu algo Que não exigia Os outros Que só O procuravam Em busca De salvação Estes escolhidos Iriam compartilhar Com ele Sua obra E sua glória Do novo reino Iriam compartilhar Com ele Sua pobreza Que consistia Em não Possuir Nada Neste mundo Do que Dissemos Antes Fica claro Que não se pode Estabelecer Se nenhuma lei Não se trata De leis E sim De liberdade Mas precisamos Entender Devidamente A palavra Liberdade Com demasiada Frequência Quando se fala Em liberdade De cristã Quer se falar Da nossa liberdade Quanto a uma restrição Excessiva A nossa própria vontade Ou aos prazeres Do mundo Seu real significado É precisamente O oposto O amor Pode ser Tão livre Como podemos ser Eu E o mundo Para levar Tudo a Deus Em vez de perguntar Até que ponto Como cristãos Sou livre Para fazer isto Ou aquilo O verdadeiro Espírito Livre Pergunta Quanto sou livre Para seguir a Cristo Até o mais alto grau? A liberdade Com que Cristo Nos fez livres Nos dá a opção De esquecer tudo E segui-lo Numa união Com ele Tão íntima Quanto possível Entre os dons E a vocação Que Deus ainda Dispensa a sua igreja Não haverá pessoas Que por seu espírito Ainda sejam atraídas Até esse ponto especial De levar E mostrar Sua imagem Não precisamos Fazer o mesmo Que os homens E mulheres Que lhes Ofertaram coisas Quando ele E seus apóstolos Estavam na terra O que foi prova Prova concreta E prática De que o homem Renuncia As suas posses Terrenas Porque coloca Seu coração Nos tesouros Do céu E assim Podermos contar Com Deus Para prover-nos Das coisas Entre a confissão Entre a confissão Universal De mundanismo Na igreja E na vida cristã Não é esta Precisamente A contestação Que se faz Necessária Contra as exigências Sutis E poderosas Que o mundo Faz sobre nós Em relação A cada igreja A cada missão E as obras De beneficência Pergunta-se Como é que Nos países Cristãos Se gastam Milhões E milhões Em luxo Quando se gasta Tão pouco Na obra de Deus Já se fizeram Cálculos Sobre o que Se poderia fazer Se cada cristão Fosse apenas Moderadamente Generoso Meu grande receio É de que Todos esses Argumentos Não servirão De muito O socorro Há de chegar De uma direção Diferente Foi deste Círculo Íntimo Que ele Juntou A seu redor Que Cristo Exigiu Uma pobreza Tão absoluta Quanto a sua É no círculo Íntimo Dos filhos De Deus Entre aqueles Que penetram Mais profundamente Na compreensão Das riquezas Da graça E a ela Se rendem Totalmente Que temos De achar As testemunhas A quem Seu espírito Ainda pode Inspirar E robustecer Para aguentar Em sua Pobreza Ele O fez E faz Em muitos Missionários E membros Do exército Da salvação Em muitos Obreiros Desconhecidos E humildes Seu espírito Está realizando Este exemplo De sua Bendita Semelhança Nos dias Em que estamos Procurando Um avivamento Profundo Entre os Filhos De Deus Ele ainda Nos dará Com maior Abundância Benditos São os Que esperam Nele Para receber Seu Ensinamento Para conhecer Sua mentalidade E exibir Sua santa Semelhança Somente Quando o círculo Mais intimamente Ligado a ele Mostrar o poder Da sua presença É que os outros Sentirão A influência Os homens De posses Moderadas Os que não Sentem vocação Para uma vida Pobre Virão Compelidos Pelo Constrangimento Do poder Do exemplo E se sentirão Mais impelidos A sacrificar O conforto E o bem-estar Pelo serviço A Cristo Do que se sentiam No passado E os ricos Prestarão Atenção Aos sinais De perigo Que Deus Pôs Em seus caminhos Lucas 18 Verso 25 Mateus 6 Versos 1 A 21 1 Timóteo 6 Versos 9 10 E 16 E poderão Por meio Destes exemplos Se não Participar Da pobreza De Cristo Ao menos Receber ajuda Para colocarem Seus corações Mais intensamente Nos tesouros Do céu Serem ricos Na fé Em boas obras Ricos Para Deus E saberem Se herdeiros De Deus Das riquezas Da graça E das riquezas De glória Que por meio Da sua pobreza Possamos ser Enriquecidos Sua pobreza Não só Como objeto Da nossa fé Mas também Como um caso De experiência E comunhão É o caminho Pelo qual se ganha A entrada plena Em suas riquezas Apresentemos Alguns Dos aspectos Aparentes Da bem-aventurada Pobreza De Cristo E da comunhão Voluntária Que nos concede Que ajuda Para a vida espiritual Ajuda A dirigir A alma A Deus E ao invisível A compreender O absoluto De sua presença E o cuidado Com as coisas Mais banais Da vida Cotidiana A ter confiança Em Deus Que move A mola mestra De todos Os interesses Temporais Bem como Espirituais E como não é possível Pedir A intervenção Direta De Deus Para obter A comida De cada dia Se o homem Não estiver Andando Em pleno Conhecimento Dele Interna E fiel Obediência O resultado É que a pobreza Une a alma A vontade De Deus E seus caminhos Pelos laços Mais estreitos As constantes Necessidades Do corpo Que são com frequência Grandes obstáculos Passam a ser Ajuda maravilhosa Para elevar Toda a nossa vida A comunhão De Deus E trazer Deus Para nós Em tudo Eleva o Espírito Acima das coisas Transitórias E nos ensina A ficarmos Contentes Em qualquer situação Sempre alegres Falando com Deus Que protesto Contra o Espírito Deste mundo Não existe Nada Na vida cristã Que seja A maior causa De sofrimento Do que o mundanismo Indescritível Que advém Dos sobressaltos E das riquezas Desta vida Por intermédio Delas O Deus Deste mundo Exerce Seu terrível Poder Mesmo Que escondido É a Dalila Em cujo Regaço O Nazareno Escolhido Por Deus Se torna Impotente E adormece Para despertar Mais plenamente Semelhança Maior Maior Ao bendito Senhor Nele O exterior E o interior Eram vividos Em tal harmonia Que a fusão Das duas coisas Não era acidental Uma era a expressão Única E perfeita Da outra No corpo de Cristo Existe Uma grande diversidade De dons Nem todo corpo É só olho Ouvido De modo que existem Alguns Que são chamados A manifestar Este aspecto Da sua personalidade E por amor A seus irmãos E ao mundo Conservam Viva A lembrança Desta parte Esquecida Da sempre Bendita Encarnação Benditos Aqueles A quem o Espírito Santo Faz representantes Desta sua Maravilhosa Graça Pela qual Ainda que Rico Se fez pobre Que poder Tem esta Pobreza De Cristo Que faz Aos outros Ricos É por meio Desta pobreza Que nós Nos tornamos Ricos Sua pobreza Traz a mesma Bênção ao seu povo Na igreja Muitos Que não se sentem A chamada Ou aqueles A quem pela Providência De Deus Não se lhes Permite Seguir Este ideal Irão sentir-se Estimulados E fortificados Ao vê-la Quando há Alguma testemunha Da prova Da bênção Que é a Completa Semelhança Os outros Que não foram Chamados A seguir Este caminho Sentem-se Impulsionados No meio No meio Das riquezas Que possuem A procurar Assimelhar-se A eles Em espírito Tanto Quanto Lhe é Permitido O ofertar Cristão Não só Será mais Generoso Em quantidade Como também Mais generoso Em espírito Em disposição E em alegria Por meio Da sua Pobreza Por meio Da pobreza De Cristo Neles Muitos Serão Enriquecidos Do mesmo modo Que o especialista Se dedica Somente A um ramo Da ciência Por exemplo A medicina E todos Se beneficiam Da exclusividade De suas Próprias Investigações Também Por meio Daqueles Que amam Vivem E manifestam A pobreza De nosso Senhor A igreja Se enriquece Por intermédio Deles A pobreza De Cristo Consegue Chegar E entrar No coração De muitos Onde era Desconhecida E se percebe Que isso Fez parte De sua vitória Sobre o mundo E como pode Fazer parte Da nossa vitória Para vencer O mundo Ou seja A nossa fé Já disse Que nem todos Têm a mesma vocação Como vamos saber Qual é a nossa vocação Podemos permitir Facilmente Que a ignorância O preconceito A própria indulgência O mundanismo O mundanismo A sabedoria Dos homens Ou a incredulidade Nos desviem E impeçam A simplicidade Do coração Perfeito E nos seguem Para não vermos A luz plena Da perfeita Havia meditado Sobre um texto Que tinha aparecido No decorrer De sua preparação Para uma aula No instituto Se nossos pecados Forem como Os grãos Escarlates Virão a ser Como a neve Ao pensar nisso Foi como se Alguém lhe dissesse Branco como a neve Sabes o que é isto? A resposta foi Não senhor Só tu sabes Eu não E logo Veio a pergunta Branco como a neve Podes conseguir? Podes tornar-te assim? Não senhor Eu não posso Mas tu sim E veio outra pergunta Queres que eu faça? Sim senhor Pela tua graça Estou pronto Para que faças Tudo o que quiseres Essas três perguntas Sugerem precisamente Qual é o nosso dever? A pobreza divina De Jesus Cristo Sabes o que é? O que é nele Em seus discípulos Em Paulo E em seus santos Em anos posteriores? A resposta é Não senhor Só tu sabes É disto que necessitamos Antes E acima de tudo Se Deus abrisse Nossos olhos Para que víssemos A virtude espiritual De nosso senhor Em sua pobreza Em sua inteira renúncia A todo o conforto Ou prazeres mundanos Se víssemos A virtude divina Da qual isto é A personificação Se soubéssemos Como foi Infinitamente formoso Para os santos anjos E infinitamente agradável Para o pai Só assim Poderíamos Em algum grau Dizer Se é algo Que queremos desejar E imitar Se víssemos A simplicidade E a grandeza Que a semelhança A nosso senhor Traria a nossa vida Diríamos Estive falando Do que não entendo Ó que Deus E achar teu júbilo E achar teu júbilo Nas riquezas celestiais O que é a pobreza É incrível que não É incrível que não vejas Nenhuma saída O poder O trono de riqueza O trono de riquezas Mesmo sendo Mesmo sendo rico Por amor a vós Se fez pobre Para que vós Fosseis Enriquecidos Por sua pobreza O trono de riqueza